DJ, webpage é o brabo de novo Vai tiki-tin, para de brigar comigo Me convidaram pra ir comigo Mas achei que era pagode Achei que era pagode Achei que era pagode É o seu takes de ferro Pagode? E quando, quando cheguei lá Era um tal de fode, 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 fode Fode, 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 f Esse é o pique na zona norte, papo que a noite promete Várias umbrelas pro ai o digg digg adverte Vem curtir o bailão que fode, vim que casas que promete Que hoje no baile nós fode, que hoje no baile nós mete Se não conhece eu te apresento, seja bem-vinda a MyConex Se não conhece eu te apresento, seja bem-vinda a MyConex Que hoje no baile nós fode, vode, 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 vode No baile, no baile, no baile nós mete Se não conhece eu te apresento, seja bem-vinda a MyConex Se não conhece eu te apresento, seja bem-vinda a MyConex Que hoje no baile nós fode, que hoje no baile nós mexe Se não conhece, eu te apresento, seja bem-vinda, mas conecte Senta aqui, vai, vai, senta aqui, vai, vai, vai Vem as novinhas Vem as novinhas Vem as novinhas DJ Tzinho é o bravo de novo Vai, vai, Tiki Tinho, para de brigar comigo Ele é o DJ Ferruz